E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, BANGE! Nesse vídeo no app 12 Companion, vamos mostrar pra vocês a temporada, hein? Muito bacana, também tem essa opção no aplicativo, bora lá? Legal e bonito! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Já no aplicativo, na barra inferior do lado esquerdo, você tá vendo que a gente tá em navegador. Vamos lá, em temporada... É, tá bom. Nessa temporada é a temporada dos perdidos, hein? É, só bagunça. Então pessoal, eu já cumpri o ranking. Esse do lado esquerdo é o passo de temporada. Ele é completo e o do lado direito, ele também é premiação, mas ele não é completo porque não é o passo de temporada, tá vendo? Já começou a pular, já começou a dar mais distância, tá vendo? Então do ranking da temporada, você consegue ganhar mais premiação do que o do lado direito. É isso aí! É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido você conferir pelo aplicativo a sua temporada, beleza? É isso aí, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. É nóis da Lã, Band! De todo o povo brasileiro.